Salve, salve rapaziada, começando mais um videozão pro canal rapaziada, você que é novo no canal aí já se inscreve, já deixa o likezão rapaziada, hoje o videozão vai ser como? Rolê hein, você tá indo pra Campos do Jordão hoje rapaziada, tá indo o Tio Catia lá atrás lá de Landão, certo? E só bora pro rolezão hoje rapaziada, hoje nossa missão é lá em cima rapaziada, lá em cima a missão, e só bora, bora que bora, vou filmar isso aqui pra vocês verem ó, deixa eles passarem um pouquinho na frente Ah, eles tão vindo aí atrás hein rapaziada, ó, se dá pra vocês verem no retrovisor, aí eles lá atrás lá ó, e só bora mano, bora que bora, vamos filmando uns trechinhos rapaziada, mais um motovlog mesmo, já dá aquela moral pra nós aí certo? Dá o likezão, se inscreve no canal, compartilha, segue nós lá no Instagram, certo? E já vou adiantando vocês aí rapaziada, logo logo vem novidade no canal, se Deus quiser, se Deus quiser, vai acompanhando aí E só bora mano, partiu Campos do Jordão, deixar vocês com um pedacinho aí do Time Lapse, e lá perto da serra né, volta a filmar de novo rapaziada, tamo junto, tamo junto, até o próximo video aí Aí rapaziada, ó, a dupla dinâmica Aí ó, tio a tia com nós no rolê, de Landão, 250, dá um joinha aí ó, olha lá ó, vai sair no canal hein, olha lá ó Só bora rapaziada Ó, tá tendo uma batalha aí ó Só bora, só bora rapaziada Tamo em Tremembé Daqui a pouco a gente chega, daqui a pouco a gente chega lá em Campos rapaziada Na hora que pegar a estrada aí, vai que vai Aqui no meio da cidade é meio devagares Meio devagares Quem? Ah é o jeitão dela É pra não se perder Ai ai Será que ele vai pra direita ou será que ele vai pra esquerda? Vambora rapaziada, vambora Bora que a galera tá indo com nós, primeiro rolêzinho hein Dei uns 200 metros com a seta, com a seta desligada Aí agora não é desliga Chegando já hein É? Tá chegando Tá É logo ali Tá onde? É logo ali Tá ali Você tá com a porte? Sério? Vai vir aqui em cima Cortinho? Ah lá na frente ó A forxona? Caramba hein Vamos chamar ele pro racha tio Chamar ele pro racha Foi embora a Porsche rapaziada Não vai dar pra vocês verem não Que tá Está longe Só boa Só boa A porxona Vou tentar filmar a porxona pra vocês hein rapaziada Será que vai dar boa? Acho que eu vou filmar a Porsche Tomara que nós não pegue chuva lá em Campos Na hora que esteja de boinha rapaziada De boinha De boinha De boinha Isso daqui lá vai dar uns 40 minutos Logo logo nós já chega Daqui a pouco eu volto com vocês rapaziada A hora que eu estiver subindo a serra Só bora rapaziada Só bora Já tamo na serra de Campos hein Tamo chegando em Santo Antônio do Pinhal rapaziada O tio tá subindo na bota Coladinho com nós Primeira vez que ele sobe a serra de Campos rapaziada De moto A gente tá pegando as manhã da pista Conhecendo Mas tá indo de boinha Que nós só tá passeando E só bora Tunelzão Boa que boa Vai acompanhando aí rapaziada Só no timelapse Tchau 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 Chegamos Chegamos Tchau Uhuuu! Para aí, Pesca! Ai, que frio! Chegamos E aí, qual que é a sensação? Sensação muito doida Qual que é a sensação, tio? Muito boa Qual que é a sensação, tio? Minha moto é fraca pra ser Nada, pô Só tirar umas fotinhas agora Minha moto é frio? Minha moto é frio, né? Minha moto é frio, amor Vai subir aqui Vai dar uma volta Vai chegar na tirolesa, hein? Demora não, quer dar as coisas aqui pra mim? Não Não, quer dar as coisas aqui pra mim? Se inscreva no canal Bora que bora rabaziada Já fizemos o rolê aqui em Campos E já estamos voltando Rolezinho, almoçamos Passeamos Conhecemos o castelo do Alfa Jor aqui em Campos Agora nós vamos embora que o tempo está dando uma fechada E nós não estamos querendo tomar chuva, né rapaziada Então só bora Se você que nunca vem em Campos, não perca essa oportunidade de vir Muito bom, hein Passeio aqui em Campos é top Devia ter vindo mais cedo Tá bom, rapaziada A moto deu um BOzinho Quase que não pegou para ir embora Mole Deu, acho que o maior contato no botão de corte corrente dela Não queria pegar Aí eu dei uma fuçada no botão aqui E voltou a ligar de novo a bomba da moto Loucura, rapaziada Loucura A moto está com 3.200 quilômetros E aí confia para viajar Dá um BO no meio da estrada A bem que eu tenho um segurinho, né Os caras vêm buscar Leva para o lugar mais próximo Até 200 quilômetros Mas se você estiver pensando em andar em mais de 200 quilômetros Vai dar ruim, né Olha o trenzinho aí, ó Olha o trem Olha lá, rapaziada O trenzinho está só que só Só bola Trenzinho em Campos Você quer vir em Campos e andar de trem? Essa é a hora Vamos embora, rapaziada Vamos descendo a Serra de Campos do Jordão, hein Vai acompanhando com nós aí o rolê, rapaziada O tio está ali com a tia, estão descendo Coladinho com nós Vamos embora Vamos com a Serrinha aqui, é top, rapaziada Top Vamos embora Vamos embora Vamos embora E parou Parou, rapaziada O busão segurou o rolê Caramba, hein, busão E aí, rapaziada Tem pinta de boa Hoje, a previsão era de chuva, hein Hoje a previsão era de chuva aqui em Campos do Jordão Nessa hora da tarde, mas graças a Deus A previsão falhou Maravilha Maravilha E nós está como? De boinha Nem está tão frio, rapaziada Está 21 graus lá em cima Está de boa Está top, top, top E o tio está de boa Descendo na bota Olha o outro Doidão Vai que vai Ó Eco Caramba O chão vai que vai Na contramão ainda Aí não, rapaziada Vai Descendo de boinha No rolê de boinha O rolê nosso é de boinha A moto está fazendo tudo sozinho, ó Estou de quinta O pessoal que fala ali Que tem que pôr o primeiro e segundo Para descer Exagero, cara A moto está de quinta marcha, rapaziada A moto está sozinha Está segurando Se descer de primeiro e segunda, não É mais para apavorar o povo mesmo Aqui não está de boinha, ó Quinta marcha E só descendo de boinha Cegadinho, sossegadinho, ó Deixa eu botar meu Minha viseira escura aqui Aí O sol está bem nos olhos Essa cidade é muito top, rapaziada Muito top, muito top mesmo Campo do Jordão, ó Subindo, arregaçando Voltamos, rapaziada Agora sim Passamos o busão no lugar ali, tranquilo Total segurança Agora sim, rapaziada Ó Está saindo o nevoeiro do chão aqui, hein O chão está molhado, rapaziada Choveu aqui Está tudo molhado a pista Não dá nem para Descer acelerando Porque senão vocês já estão ligados O que vai acontecer, né Descer bem na maciotinha Mas não dá chabu, rapaziada Podemos estragar o rolê no final do campeonato Bora Bora que bora O pessoal tudo ficou lá para trás Por causa do ônibus Senão aí vai que vai Vamos que vamos Já está dando uma serraçãozinha aqui Uma neblina Por causa da umidade Da chuva, né Creio eu Já vou filmando, rapaziada Passar ali pelo rodoviário E dar tchauzinho Tchauzinho Campos Tchauzinho Santo Antônio do Pinhal Até a próxima Se Deus quiser Até a próxima Até a próxima Santo Antônio do Pinhal Até a próxima Até a próxima Aí sim, rapaziada Já era a serra Até vai passar ali pelo rodoviário Vamos ver se eles vão parar nós Se não vão Ó, o retrovedor da moto Embaçou tudo, rapaziada Aí, ó Como que está lá em cima Está dando uma limpadinha Ó, o radarzinho aqui de 60 Ó, vou passar 58 55, hein, rapaziada Está filmado, hein Vamos embora Já está chegando aqui no rodoviário Vamos todo mundo junto Já muito longe deles, não Tudo em dia, rapaziada Os motinhos Tudo PVA pago Licença, né Tudo motinho é novo O dele é novo também Então Está de boa Está de boa na lagoa E acho que o PRF Nem está lá Por causa da chuva Não estão nem ali Olha lá Não estão nem no posto Ó, tem um laguinho aqui de peixe Só bora Passamos que passamos lindo, rapaziada Só boa Rapaziada Vamos deixando o videozão por aqui Daqui até lá agora Só estrada Só trânsito Se tiver alguma novidade No meio do caminho Eu filmo para vocês Se não Até o próximo vídeo aí Valeu Muito obrigado, rapaziada Se inscreve no canal aí Deixa o likezão Para fortalecer nosso canal Ajudar a gente a bater Nossa meta aí De mil inscritos Compartilha com todo mundo aí Pede para se inscrever Dá essa moral para nós Que vai vir só vídeo top, rapaziada Garanto para vocês Tamo junto Valeu Muito obrigado Fui, rapaziada